Olá, meu povo limpo do Tarot do Amor, sejam todos bem-vindos, eu sou Martina Lushakov e estou aqui para fazer uma leitura para a sua vida sentimental, você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter no signo de Virgem essa leitura não é para todo mundo, mas você precisa entender como é que são as leituras da internet não é assim, se eu não falar nada para você no início, não é para abandonar a leitura não de repente o que está para você está no final, essa leitura não é particular, tá minha gente? você aqui que não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever as minhas leituras são assistidas por guias e mentores espirituais, é por isso que eu falo fique até o final, porque são guias e mentores espirituais, tá? agora aqui, gratidão pela sua presença nem sempre vou falar aqui o que você gosta, o que espera, mas eu vou trazer a verdade vida sentimental, nem sempre vai ser vida amorosa porque nem todo mundo aqui está com vida amorosa, né? então, vamos ver é, recado para muitos virginianos aqui se você está aí com alguém e essa pessoa, ela é relativamente imatura e eu não estou falando de idade saiba que essa não é a pessoa que é a pessoa predestinada você está no seu caminho, uma pessoa bem madura para você, e eu não estou falando de idade eu estou falando madura emocionalmente né? comportamento respeitável, maduro então, se você não está com essa pessoa, essa pessoa não é a pessoa certa para você e se você está solteiro, solteira a virgem, saiba que a pessoa que vai estar com você muito em breve é uma pessoa que ela tem maturidade independente de ser homem, ser mulher mas é uma pessoa sensível é uma pessoa que ela se coloca no seu lugar vai se colocar no seu lugar se você sofrer, ela vai sofrer com você né? quando você contar as agruras que você já passou aí na sua vida ela vai sofrer realmente com você ela vai lhe entender ela vai chamar todas as pessoas que você vai chamar de filho da mãe ela vai chamar também sabe? saiba disso ela não vai aproveitar em nada de nenhuma situação que você já passou no passado é... uma pessoa realmente da zorra aqui é... aqui a espiritualidade está falando aqui que muitos de vocês ainda não tiveram a chance nem a oportunidade de estar de mãos dadas ou lado a lado da sua pessoa especial mas a sua pessoa especial é como se fosse um presente do universo um presente da espiritualidade pra você e quem ainda não está com ela com essa pessoa especial saiba aguardar você não precisa estar correndo desesperado por ninguém nem chorando nem que nem um ser dentro de uma lata que essa pessoa especial a espiritualidade vai lhe entregar de bandeja tá? não importa se é com 25 anos com 55 com 53 com 60 tudo que você vai viver com essa pessoa vai valer por uma vida inteira é... algumas pessoas aqui muito em breve vai ter algum tipo de relacionamento romântico com alguém do trabalho né? é... isso não quer dizer que essa pessoa vai ser a pessoa da sua vida né? a vida toda você vai passar com essa pessoa mas eu estou vendo aqui a energia de envolvimento de pessoas no ambiente de trabalho aqui tá? estou vendo aqui pode ser relação de triângulo de paquera alguma coisa aqui mas eu já estou vendo aqui que vai rolar se você tinha dúvida se vai rolar vai rolar vai rolar sim e se já está rolando é só uma confirmação é... aqui né? outra coisa aqui que eles estão pedindo para falar é o seguinte é que você alguns aí podem ter na cabeça uma dúvida entre duas pessoas né? entre uma pessoa vamos dizer assim uma pessoa mais simples uma pessoa com mais poder aquisitivo a espiritualidade tá falando aqui não avalie por poder aquisitivo não você tem que avaliar a pessoa pelo caráter nunca avalie pelo que ela tem no bolso tá? nunca mesmo é... tá pedindo para avaliar aqui porque alguns virginianos aqui são muito materialistas e é por isso que a espiritualidade pediu para entregar isso aqui para alguém para todo mundo espera aqui que eu estou vou dizer mais coisas aqui sobre vida amorosa vida amorosa vida amorosa vida romântica vida sentimental para o signo de verde o que serve para você você vai ficando gente ainda tem algumas vagas poucas vagas agora só restam poucas para o mês de janeiro para o mapa viu? mapa numerológico balístico o mapa tem 50 a 60 páginas vamos ver aqui o que é que é a espiritualidade que eu entregue aqui para você e no mapa na ilha de cabalístico eu também passo as alterações de assinatura e de nome social o nome que você se apresenta e às vezes a pessoa tem no seu nome cinco nomes mas aí você só pega dois mas às vezes esses dois nomes que você pegou para se apresentar para as pessoas ele não é auspicioso então eu faço essa análise toda através de nomes de destino através da cabala judaica dessa análise que eu faço bom aqui fala você que tem uma vida auspiciosa aí amorosa você precisa se afastar de alguns amigos tem amigos aqui que está atrapalhando você ou arranjar pessoas bacanas porretas aí para você ou está atrapalhando um relacionamento que você já tenha tá aqui também está falando para alguns virginianos aqui aproveite essa sua fase de solteirice aproveite porque ela já vai terminar quem está solteiro né lógico quem não está solteiro você legal não é para você na verdade e aqui também olha aqui tem relacionamentos amorosos que vão acontecer dentro do ambiente de trabalho mas fala aqui olha isso não é boa coisa não para quem já está ou para quem vai começar relacionamento amoroso dentro do ambiente de trabalho fala aqui que é um mau negócio então está falando sobre mau negócio aqui em relacionamento dentro do ambiente de trabalho só um último conselho aqui última informação para virgem 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 signo de virgem vida amorosa bom aqui está pedindo para você descartar tem uma pessoa que vai querer lhe dar conselhos sobre sua vida amorosa aqui corte não fica querendo aceitando conselho das pessoas que é bom que é ruim para sua vida amorosa não corte mesmo viu analise a vida amorosa dessa pessoa está boa está boa porque normalmente quem tem um conselho ótimo para dar sobre sua vida amorosa a vida dela está uma merda o que está dizendo a vida dela está uma merda o que ela está querendo lhe dar conselhos sobre sua vida amorosa você vê que aqui está falando de amigos para se afastar de amigos aqui que só está lascando com a sua vida amorosa então gratidão a todos vocês deixe seu joinha aí e não esqueça de agendar seu mapa numerológico cabalístico você faz isso no site no site mesmo até a próxima tchau 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 tchau